Bom, agora são 13 horas e 44 minutos, 13 e 44, o TSE monta estratégia anti-hacker após alerta de ataques nas eleições. Segundo o relatório interno ao qual o Estadão teve acesso, o Tribunal Superior Eleitoral não desgarta ser alvo de um ataque como o que paralisou o Superior Tribunal de Justiça por uma semana, em novembro de 2020. A corte foi alvo de ransomware, um sofisticado crime cibernético que sequestra dados e só os devolve mediante pagamento de resgate. Servidores e ministros ficaram impossibilitados de acessar arquivos e e-mails. O andamento de milhares de processos ficou prejudicado. Abro aspas. Não apenas no TSE, mas em todos os tribunais regionais. Fecho aspas aí para esse relatório interno de 2021. Os técnicos alertaram ainda para a necessidade de debelar riscos de vazamento em massa do cadastro eleitoral, de manipulação do sistema de óbitos e de direitos políticos para incluir candidatos inaptos e de acesso a dados restritos para venda ilegal no mercado paralelo. Novamente, abro aspas. Ocorrências como essas colocariam em xeque todo o sistema eleitoral e até mesmo a estabilidade do regime democrático de direito, catalisando as forças contrárias aos princípios democráticos que existem em nossa sociedade. Fecho aspas. Bom, aqui está o próprio TSE preocupado com um possível ataque de ransomware. que é um sofisticado crime cibernético que sequestra dados e só os devolve mediante pagamento de resgate. E isso pode mexer no sistema total a ponto de, como o TSE destaca aqui, comprometer a votação e a nossa democracia, manipulando dados, inclusive de gente que já morreu, políticos que estariam impedidos de concorrer, ou, usando a palavra adequada aqui em inaptos, para disputar a eleição e etc. Então, se o TSE pode sofrer esse ransomware, que é o sofisticado crime cibernético, não é tão somente um ataque às urnas ou à democracia, o sistema eleitoral no país, quando o presidente levanta a necessidade de que se tenha uma camada a mais de segurança nas urnas eletrônicas, que seria aí o voto impresso auditável e as próprias forças armadas que foram convidadas pelo TSE para fazerem parte aí dessa equipe de transparência nas eleições. Então, a preocupação que se justifica, a pena que nós temos tão pouco tempo até as eleições, e eu não acredito em medidas cabíveis para evitar eventuais ataques ou possíveis fraudes. As urnas, assim como qualquer outro sistema eletrônico, são, sim, suscetíveis a ataques. São, sim, isso é inegável.